Bom minha gente, vamos lá. Então eu vou diretamente aqui para a receita e aí no final do vídeo eu vou explicar para vocês as variações que pode ter na variedade desse recheio, tá bom? E o que pode substituir e o que não pode aí, tá certo? Então eu tenho 250 gramas aqui de chocolate nobre ao leite, é a mesma medida tanto para o branco quanto para o chocolate ao leite, tá certo? Então eu vou derreter no micro-ondas na potência média começando com um minuto porque eu estou com um pouquinho de chocolate aqui, tá? Olha, como está bem quente aqui na minha cidade, então ele derreteu rapidinho. Eu coloquei um minutinho lá, ele já derreteu bem e depois eu só precisei de mais 20 segundos e ele terminou aqui o derretimento. Vou reservar esse chocolate aqui do lado e agora vão entrar os ingredientes que vão transformar essa receita numa receita de longa duração. Então aqui eu estou com 50 ml de água e aqui eu tenho a glucose. Gente, a glucose ela é facilmente encontrada em lojas de artigos para festa e produtos para confeitaria. Então pessoal, a função da glucose aqui na receita é evitar a cristalização do açúcar. Muita gente acha que a glucose ela evita bactérias e fungos, mas essa não é a função dela. Ela apenas vai evitar que açucare, né? Porque o tempo que ele tiver que ficar dentro do seu panetone ou dentro do seu bombom, ele pode começar a endurecer e açucarar porque ele não recebeu aquela gordura do creme de leite, né? Da proteína. Então ela é extremamente importante aqui na receita. É uma colherinha de café para essa quantidade. Pode pôr assim, ó, bem cheinha. Então viu que eu estou colocando aqui na água, né? Por que eu estou colocando na água? Porque eu quero que dissolva a glucose. Então agora eu vou levar essa água ao microondas por uns 20 segundos para ela ficar morninha e ajudar a dissolver essa glucose aqui. Já poderia ter aquecido a água antes também, tanto faz, tá? Então vocês tomem cuidado também para não aquecer demais essa água, viu? Para quem não tem microondas e vai fazer no banho-maria esse processo, é tranquilo também, tá? Você pode colocar o chocolate já junto com a água e derreter e depois acrescentar a glucose que vai tudo se dissolver junto ali, tá bom? Ó, ficou um líquido, né? A glucose dissolveu completamente aqui, então agora eu já posso acrescentar aqui no chocolate. Não se deve acrescentar água fria no chocolate, porque senão ele vai talhar, tá bom? Então, gente, isso aqui é uma receita que eu tenho há muitos anos mesmo. Quando eu vendia trufas, usava só essa receita aqui para a trufa ter uma validade maior. Então hoje está bastante na moda aí o pessoal fazer a ganache com água e tal, mas isso aqui é coisa antiga, viu? Veja, a água estando morna não tem preocupação. Ela vai homogenizando aqui, ó. Olha lá, minha gente. Tá vendo? É como se eu tivesse colocado o creme de leite aqui na receita. Porque o creme de leite não deixa de ser um líquido, né? Só que é um líquido com gordura. É um líquido com proteína. E é a proteína que faz estragar rápido aí os recheios trufados. Então agora eu vou acrescentar, minha gente, um outro ingrediente que não é menos importante do que a glucose. A vodka. Então, pessoal, a bebida, seja ela qual for, né? Bebida alcoólica, ela funciona como um fungicida nas receitas. Pode observar que antigamente, há muitas receitas de trufas, elas recebiam conhaque, rum, né? Justamente pra fazer aquela trufa durar um pouco mais. E por que que eu escolhi a vodka, não escolhi uma outra bebida? Porque a vodka é neutra, ela não tem cheiro e ela não tem gosto. Então eu posso colocar aqui e se eu quiser vir aqui com uma essência de avelã ou de menta ou do que for, ela não vai interferir, vocês estão entendendo? E não deixa gosto. Então é uma colher de sopa apenas, não se preocupem, não vai ficar alcoólico isso aqui, porque depois de um tempo o álcool, ele dispersa aqui, viu, gente? Uma colher de sopa. Então eu vou deixar essa base aqui neutra, mas se eu quisesse, eu poderia colocar aqui a essência da minha preferência. Essência, pasta saborizante, pó de sorvete, emulsões, qualquer saborizante. Todos eles são saborizantes, né, pessoal? Ó, então se você tá com pressa, você leva pra geladeira, vai mexendo de vez em quando, e daqui a pouco ela pega consistência. Se não tem pressa, pode deixar fora da geladeira aí de um dia pro outro, que também vai pegar consistência. Ó, gente, o branco já derreteu aqui também, tá? Nesse caso, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou usar a própria calda onde veio a cereja, ó. Tá vendo que eu deixei a cerejinha aqui, ó, o guardanapo? Pra tirar todo o líquido, pra esse líquido não interferir aqui na receita, porque a quantidade de líquido é certinha. Então, quando você compra a cereja, ela vem assim, né, ó. Ela vem com a calda. Se não vier, você pede a calda lá onde você tá comprando. Então, essa calda aqui, ela vai dar sabor e vai dar cor. Ó, morninho, tá? Coloquei 20 segundos só lá. Ó, vou acrescentar aqui então, mesmo jeito. Toda vez que tá incorporando um líquido no chocolate, você tem que mexer rápido, viu? Ó. Ó, gente, esse aqui, veja que a reação dele já foi diferente. Porque o chocolate branco, ele já tava quase esfriando aqui, né, na hora que eu acrescentei o líquido. Tá? Então, ele já chegou, tipo, né, já deu uma encorpada boa, já cristalizou. Eu vou acrescentar a bebida agora. E agora eu vou colocar a cerejinha. Aqui tem 50 gramas de cereja picada. Eu escorri bem ela. Como vocês podem ver, né, coloquei até no guardanapo. Prontinho. Agora é só deixar esfriar. Esse aqui, gente, esse já tá, né, já deu uma boa encorpada. Eu não vou nem levar pra geladeira. Esse aqui eu vou levar pra geladeira mexendo de vez em quando. E daqui um tempinho ele já deve chegar no ponto. E eu volto pra mostrar pra vocês. Você tá precisando aí aumentar os seus conhecimentos dentro da culinária? Então, eu vou mostrar pra vocês as apostilas que nós temos disponíveis aqui no canal. O destaque de hoje vai pra apostila de panetones. Então, eu vou mostrar um pouquinho dessa apostila pra vocês. Ela fala sobre a origem do panetone. Sobre os melhores ingredientes pra trabalhar com panetones. Os cuidados que vocês precisam ter no momento da produção. Sobre a validade e embalagem. Como fazer a ficha técnica da receita e a ficha técnica de custo. Comercialização e divulgação. E aqui vem todo o passo a passo da produção do panetone, minha gente, fotografado, ó. Além disso, tem ainda 7 receitas de massas, incluindo a massa do panetone salgado. Mais 19 receitas de recheios e 5 receitas de coberturas. E tem ainda uma parte de sugestões de decorações de panetone pra vocês. As minhas apostilas impressas vão chegar desse jeito aqui pra vocês. Tá encadernada e vocês viram que elas são totalmente ilustradas. Além dessa apostila, eu tenho a apostila de caldos e sopas. Apostila de brigadeiros gourmet. Coberturas e massas de bolos. O manual do chocolate Páscoa. Slice cake fatias perfeitas. E recheios de bolos. Além desse formato aqui, eu tenho ainda no formato digital. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Me chama lá. É o WhatsApp. Bom, pessoal. Olha, os meus recheios aqui. Eles já pegaram um ponto, ó. Então, ele fica nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Tá em temperatura ambiente. Porque, obviamente, o panetone vai ficar na temperatura ambiente, certo? Então, esse eu deixei na temperatura ambiente mesmo, tá? Esse aqui eu coloquei lá na geladeira. Fui mexendo de vez em quando. E ele chegou nesse ponto aqui. Provavelmente, ele vai ainda dar uma estabilizada um pouquinho mais. Porque tem pouco tempo, tá? Que eu deixei na geladeira lá. Deixei uns... Uma meia hora só. Fui mexendo e ele ficou assim. Uma beleza de receita, né, pessoal? Bom, minha gente. Se vocês ficaram até aqui, é porque vocês estão gostando do vídeo, né? E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí. Ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Ajuda o nosso canal a chegar aí a meio milhão, que já tá quase chegando lá. Outra coisa que eu quero pedir pra você que ainda não deixou o seu like. Não esquece. Deixa o like aí, porque ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aí pra vocês, né? Pessoal, é o seguinte, tá? Essa é aquela receita que a gente chama receita tipo industrial, né? Por quê? Porque esse tipo de recheio é o recheio que as indústrias, as chocolaterias, eles usam. Recheio assim, gente. A base de água, viu? Então, eu quero falar pra vocês que essa receita tá muito equilibradinha. Ela foi elaborada justamente pra ser um recheio de longa duração. No entanto, não dá pra vocês ficarem mexendo na receita. Não adianta querer colocar o creme de leite e a glucose achando que vai durar. Não, gente. É do jeito que tá aqui. Água, glucose e a bebida. O que vocês podem fazer, né? Quem não tiver aí a vodka, por exemplo, quiser usar um álcool de cereais, pode usar. Só que aí você não vai usar o álcool puro, tá? Você vai diluir ele meio a meio em água. Aí ele vai dar o mesmo efeito que a vodka fez aqui, entenderam? A validade desse recheio dentro do panetone é de 20 a 30 dias, gente. Olha que maravilha. Se você usar uma receita aí à base de creme de leite, é 5 dias, viu? Nesse calorão que tá fazendo. Se você deixar mais que isso, tem um risco muito grande de embolorar lá, de estragar o recheio. Já pensou a pessoa cortar, vai estragar o recheio dentro do panetone? Deus me livre, né? E essa validade que eu tô falando pra vocês, gente, é claro que é no panetone industrializado, né? Se você usar um panetone caseiro, o panetone caseiro ele dura 5 dias apenas. Então não adianta que o recheio durar 20 a 30, se o panetone dura 5, né? Então esse caso é apenas para panetones industrializados. Comprou o panetone, recheou tranquilo 20 a 30 dias. E vocês já entenderam que o que eu trouxe, gente, é uma base. E a partir dessa base você pode pôr o aromatizante que você quiser e ir mudando os sabores. Tomem cuidado apenas com as frutas, tá? Que nem aqui eu acrescentei cereja. Eu posso usar nozes, amêndoas, qualquer tipo de fruta seca. Eu não posso usar o quê? Fruta fresca, né? Porque aí vai comprometer a validade. Se for usar coco também, somente coco seco, coco fresco, não dá. Gente, existe um conservante chamado sorbato de potássio, tá? O sorbato de potássio hoje em dia é facilmente encontrado aí pela internet. Você pesquisa lá, vou deixar até o nome aí na descrição do vídeo, pra quem quiser pesquisar. E ele pode ser utilizado em qualquer preparação fresca. Então, recheios de bolo em geral. Você tem medo, né? De repente, o seu recheio vai ficar muito tempo lá no bolo fora da geladeira. Você pode usar. É um conservante que a gente já consome diariamente. A gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Mas você já consome em molho de tomate, maioneses, massas frescas de macarrão, de pizza. Todos esses alimentos recebem um sorbato como conservante. E hoje nós já temos acesso. Então, pesquisa aí, que de repente vale a pena colocar. Se você usar nesse recheio aqui que eu trouxe, ele dobra a validade, viu gente? Vocês podem usar também, por exemplo, em recheio de brigadeiro, de beijinho, né? Ó, Clara, não quero fazer recheio trufado pro meu panetone, eu quero brigadeiro. Como eu posso melhorar essa validade? Sorbato de potássio. É o único jeito, tá gente? Aí você usa a glucose e mais o sorbato, entenderam? E aí o seu recheio de brigadeiro lá dentro do panetone, ele vai ter uma validade aí de uns 20 dias, também de 20 a 30 dias. Ele não vai ser tão longa a validade como esse, mas tipo, dobra a validade, vocês entenderam? Então, minha gente, é isso. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se você gostou, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do nosso canal, tá bom? Beijão pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou fazer o panetone recheado e decorado Floresta Negra. Tchau, tchau!